Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo do canal, hoje vamos fazer um vídeo delícitas para vocês. Hoje vamos falar de games que deram uma falsa ilusão para nós, meros humanos. Nós vimos aquele game e falamos, nossa esse jogo vai ser incrível, várias promessas, esse jogo vai ser bom, esse jogo vai ter isso, aquilo, etc. E no final o jogo não era o que a gente esperava, jogos aqui que prometeram muitas coisas, mas simplesmente não cumpriram nada. Ou pelo menos não cumpriram parte das coisas ali que eles mostraram e da hype que eles deram para a gente ficar felizinho e esperançoso. Hoje isso acontece muito meus amigos. Porém nesse vídeo aqui nós não vamos falar aqui de dois jogos que vira e mexe e aparecem aqui, porque a galera já conhece muito. Que é o No Man's Sky e o Anthem, tá? Então fica aí já a dimensão rosa, joga aí para vocês. Vamos falar de outros jogos aqui que prometeram bastante e acabaram entregando pouco do que eles prometeram, beleza? Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like aí. Deixa aqui no comentário também, jogos aí que prometeram também e não entregaram basicamente nada, beleza? E aqui nós temos o jogo Assistir Cachorros, na tradução ali, Watch Dogs. Esse jogo aí feito pela titia Ubisoft, que às vezes você fala o nome Ubisoft e você sem querer afunda no chão com alguns bugs. Sim, esse jogo foi anunciado aí com um belo lindo maravilhoso gráfico na E3. Eu fiquei babando, eu fiquei na dúvida, será que meu PC vai rodar isso aqui? Será que ele vai peidar, mano? Será que eu vou conseguir hackear semáforo? Não faz sentido, né? Hackear semáforo. Hackear semáforo com meu PC? Eu fiquei nessa dúvida. Aí o Watch Dogs mostrou algo lindo, maravilhoso, um combate ali no meio dos carros, na chuva, aquela chuva que refletia no chão, que você ficava... Ai, que delícia, né? Aí saiu o joguinho, né? E foi um belo de um downgrade. É tipo aquela mina que você vê cheio de maquiagem linda e maravilhosa, mas quando tira, o bicho fica louco, mano. Então foi bem que isso. Você via um jogo lindo e maravilhoso e chegava lá, não era nada daquilo. O jogo cheio de spin com um downgrade bem perceptível. Fora aquele todo combate que mostrava interação, explosão, nada daquilo realmente aconteceu no jogo, amigo. E, felizmente, foi uma falha desgracenta. Aqui a gente tem o FIFA 13, porém, isso aqui é bem mais uma enganação mesmo do que uma promessa. O FIFA 13, ele saiu também para o Wii U e para o PS Vita na época. Porém, esses dois consoles aí, eles não eram tão poderosos assim para rodar a nova versão, o FIFA 13. Então, o que os caras falaram, né? O que eles fizeram? Olha a ideia genial dos caras. Vamos pegar o FIFA 12, colocar ali a escalação, as coisinhas lá do FIFA 13 e acabou. Vamos fazer meio que um mod para o FIFA 12, chamado FIFA 13, colocar para vender no Wii U e no PS Vita com preço full. Sim, o preço de um jogo 100% completo, mano. Por favor, né? E aí, eles venderam, realmente, colocaram o jogo para vender. O jogo, se você for ver as comparações, ele é super mega idêntico com várias coisas ali ao FIFA 12, cara. Na cara dura mesmo, na cara de pau. Enganando a garotada, né, ei? Desde sempre. Ego, ele foi um jogo aí que eu fiquei animado na época que ele foi mostrado. Porque ele prometia ser um jogo, tipo, muito assustador, muito fora meio que dos padrões. Realmente um jogo feito para chocar ali, para ser bizarro. Tanto que ele teve até a polêmica de lá que ele foi banido dos consoles por causa da elevada pornografia, entre aspas, né? Por causa que tinha umas nudez muito explícitas dentro do jogo. Tem que fazer uma censura ali para os consoles por causa das regras. E depois eles iam liberar no PC a versão final, blá, blá, blá. E parecia, cara, o design desse jogo ali, o gráfico, o cenário, parecia ser algo muito bizarro, assustador. Você via, caramba, mano. Esse jogo vai dar susto. Esse jogo vai ser bizarro, vai ser polêmico, mano. E você ficava ali, via aquele cenário maluco lá. Você ficava loucão no baixo. Você falava, caraca, mano. Mas o jogo saiu. E o jogo, de fato, ele tinha os cenários que ele mostrava e tal. Mas o fato dele ser assustador, tretoso, polêmico, cheio de mamilos. Bem, mamilos tinha. Não foi realmente aquilo. O jogo, ele era muito enjoativo, cara. Era basicamente andar muito por caminhos com umas coisas muito repetitivas. Aqueles inimigos que no início apareciam ali meio estranhos. Ele ficava se repetindo até o final, velho, basicamente. E aí a história não era uma coisa que você não se ligava muito. Tinha bugs para dar e vender. E era muito bug quando você ficar preso, ter que reiniciar checkpoints, velho. Os bugs muito do louco. No fim, o jogo foi mais que meio zoeiro, mais engraçado. Parece que virou aqueles filmes trash, né? De terror. Do que um jogo, realmente, que foi feito para assustar. Então, no fato, o Agony não assustou em nada. Só tinha umas coisinhas que era para ser, pelo menos, polêmico. E, mesmo assim, não desceu. E não foi um jogo muito bom. Prometia muito. Mas, infelizmente, não deu certo. Pelo menos, as texolas de capirotas, eles prometeram e cumpriram. Outro aqui é o Final Fantasy XIII Divisor de Águas. Na verdade, ele é bem mais odiado do que a galera gosta dele, né? Ele foi mostrado no trailer da E3 como um jogo que parecia ser muito melhor do que ele veio ser na versão final. Ele tinha ali uma cutscene que foi mostrada. Era uma cinemática mesmo. O jogo estava nas fases iniciais ali de criação. E eles mostraram uma cutscene bonita, velho. Com mapas bonitos ali, grandes. E uma personagem... A nossa linda e deliciosa Lightning, né? Ali lutando num estilo de batalha que parecia legal, mano. Pô, uma batalha que, pelo menos, parecia ser em tempo real. Uma parada diferente que veio depois para o Final Fantasy XV, realmente, né? Aquela batalha dele. Mas parecia já que havia uma batalha em tempo real. Muito dinâmica ali. Mostrando vários movimentos loucos da Lightning. Não. Saiu o jogo. O jogo sofreu com o seu grande problema que todo mundo meio que conhece aí. 20 horas de jogo de corredores. Uma parada muito linear. Fora ali dos padrões que a gente conhece de bons jogos de Final Fantasy, né? Fora isso, o combate simplesmente foi mudado do que foi mostrado ali. Não era uma parada tão linear. Os menus, até que mostrei naquela cutscene, que mostrava ser uma parada diferente, foram totalmente mudados. E era nada mais que um ATBzão da vida ali, que mistura um pouco batalhas por turnos, né? Com aquela barra de tempo. Um pouco mais ali, meio que dinâmica do que uma batalha por turnos. Mas ainda assim, não era aquela batalha que o galera tava achando que seria uma batalha mais em tempo real. Mais fluida, mais livre. Não ocorreu. E aí acabou que Final Fantasy, né? Ele sofreu esse grande problema de linearidade. E também essa promessa que ele parecia que seria um jogo bem mais revolucionário. E que na verdade ele não foi. Infelizmente. Quiet Man. É por isso que eu não consigo criar muita expectativa com uma parada que promete ser muito diferente. Em alguns casos isso dá certo? Dá certo. Em outros casos, em grande maioria, não. E o The Quiet Man foi por essa pegada aí, cara. O jogo, cara, muita gente relou o jogo. Um dos melhores trailers que foram mostrados aí na E3 da época. Acredite se quiser, mano. O jogo foi de raipato amado pra odiado logo no primeiro dia. Nas primeiras horas do lançamento. Porque o jogo era ruim mesmo. O jogo prometia ser uma parada diferente ali, né? Um combate maneiro do personagem ali. Focado totalmente numa história interessante que misturava um combate 3D com uma história focada em atores reais. Então a gente via que ia ser um jogo que teria uma história boa. Um combate meio que diferente. Porque o personagem era surdo. Então provavelmente isso daí afetaria o modo de lutar do personagem. O modo das coisas acontecer. Foi horrível o jogo. O jogo foi muito ruim, cara. Esse jogo ali tinha atores medíocres. Era muito ruim os atores ali. A história era marromeno. Não era nada assim muito forte. Não era ruim, né? Mas não era algo que pra um jogo que seria focado em história. Era fraca pra caramba. E o combate era deplorável, mano. Não funcionava direito. Os comandos eram cagados demais. A câmera super bugada. Mano, o jogo foi um compilado de chatice. E foi até considerado um dos piores jogos de 2018, cara. Um jogo que foi tão hypado ali que parecia ter prometido muitas coisas. No fim, ele foi um fiasco total. E não entregou nada do que a gente queria ver. É, meu amiguinho surdo. Não deu certo. Definição de Miley No. 9 é prometeu e não entregou. E eu não falo nem pelo jogo em si. Claro, o jogo ele prometia muito mais. Porque pelo que ele arrecadou, ele arrecadou quase 4 milhões de dólares de fãs. Sim, como se fosse um sucessor espiritual do amado Mega Man. E muita gente apostou seu dinheiro nisso aqui, né? Então é por causa das pessoas que estavam por trás desse game. Porém, o jogo ali foi muito mal administrado. Aquele dinheiro, acho que a galera não viu muito verde. Falou, cara, o que eu faço com isso aqui, mano? É igual quando você chega numa menina e fala que você quer ficar com ela. Ela aceita, você trava. Você não sabe o que fazer depois. Isso nunca te aconteceu antes. Foi quase isso, cara. Foi muita grana. E eles meio que não sobraram lidar com esse projeto. O projeto saiu muito mais fraco, genérico, com os assets meio reaproveitados. Uma gameplay bem fraca do que ele prometia. Ainda mais pelo din-din que ele ganhou. Mas também o fato dele prometer e não entregar foi em relação às recompensas das pessoas que apoiaram. Pra quem apoia jogos aí, a maioria das produtoras, coloca que se você doar tal valor, você ganha a versão do jogo. O outro tal valor, você ganha uma edição do jogo diferente. Um boneco, camisas, bababaco. Como você aumenta a doação, mais recompensas você ganha lá pra frente. E deu muito problema disso aí na época, porque os caras não entregaram muitas das coisas. As próprias keys que os caras mandaram pra galera que apoiou estavam ruins, não estavam funcionando. E foi um bafafá fora os adiamentos do jogo. Isso tudo aí corroborou pra ele ser bem abaixo da expectativa. Muito menos, bem menos mesmo do que ele havia prometido. E foi uma grande decepção, infelizmente. E por último aqui, nós temos uma menção honrosa, porque ele não é tecnicamente um jogo. Na verdade, também é um jogo, é um conjunto de jogos, né? Que é o Kinect. O Kinect, cara, a primeira vez que esse bendito foi anunciado, eu fiquei muito feliz, mano. Falei, chegou, mano. Chegou o momento da evolução. Agora é a hora que tudo vai acontecer. A evolução chegou, vamos jogar sem controle. Eu vou remexer o esqueleto, eu vou conseguir emagrecer, vou parar de ficar só no sofá, comendo Doritos e manchando o meu controle. Mas não. O Kinect não foi nada daquilo que ele foi mostrado. Mano, parecia que o bagulho escaneava o objeto, se podia transportar o objeto pra dentro do jogo. Mano, aquele era genial, velho. Mas não foi nada daquilo, Kinect. O Kinect teve jogos bons, o Just Dance, por exemplo. Quem é esse cara? E alguns outros joguinhos de esporte que eu tive até a oportunidade de jogar. Mas, em geral, os jogos eram bem medíocres. E o Kinect não era aquilo que ele prometia, realmente. Ele funcionava, funcionava. Mas não foi nada daquilo que ele foi mostrado, que ele prometia ser, velho. E foi um total desgraça. Foi febrezinha na época e, depois, agora, quase ninguém mais se lembra do Kinect hoje em dia. Esse meu sósia aí sabe muito bem. E, bem, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscreve no canal aí rapidinho. E é nóis. Até o próximo vídeo. Então, eu fico por aqui. E fui! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.